Boa tarde, Campos! Boa tarde! Legal! Por que que eu comecei com rock? Hã? Porque eu gosto pra caralho de rock, caramba, desde os 12 anos de idade. E aí eu descobri uma coisa, que eu gosto de rock porque rock é atitude. Rock é atitude. Isso é uma coisa muito bacana, porque quem trabalha com empreendedorismo, com inovação, como eu optei por trabalhar, precisa ser roqueiro. Precisa saber curtir rock. E aí tem uma outra coisa também. Você imagina, assim, o cara que leva fora de uma menina, ou o menino que leva fora de outro menino, enfim. Aí faz uma música, se for um sertanejo universitário, caramba, vai ser uma choradeira. Se for um rock, vai ser isso aqui, ó. Sinta a diferença? Sintam a diferença. Sintam a diferença. Sintam a diferença. E aí? E aí, filhos, have you heard the news? You know, when Alice's back in town I won't take long just to watch and see All the fellas lay their money down A start is new, but the play's the same And it was so long ago But from her eyes, a different smile I got the phone again Se alguém fizer uma música dessa pra você, volta pra o cara Ou volta pra menina, pelo amor de Deus Isso sim é uma declaração de amor Não uma choradeira aí qualquer Vocês não concordam? Hein? Vamos lá, pessoal É? Sim, legal Bom É... Eu vou contar uma história um pouco da minha trajetória como empreendedor Eu tenho duas empresas E como eu trabalho elementos de cultura, de música, de cinema, de quadrinhos Eu adoro quadrinhos, eu coleciono quadrinhos Pra me manter vivo Ah, legal Pra se manter vivo mesmo e lúcido Um pouquinho, né? Não é bom ser muito lúcido, não, tá? Se você é lúcido demais, tem alguma coisa errada com você, cara Você tá... tá estranho Ah... E eu coloquei isso aí pra lembrar que eu adoro o jazz também Porque o jazz também é atitude E esses dois caras aí John Cotrane e Miles Davis Cara, é... São gigantes São assim... Ah... Eu não tenho nem o que dizer deles Eles sintetizaram a música Eles trouxeram elementos do rock Da música oriental Da música africana Da música clássica E são inovadores São inovadores Completamente inovadores Eu comecei no rock pra chegar neles Ah... E aí É... Tem uma coisa também que Assim Eu tenho um pouquinho mais de 40, tá? E... A exemplo de Francesco Que chamou um bocado de palavrão aqui É... Eu acho que depois de velho A gente fica meio anarquista, sabe? Aí tipo assim Cara O sistema tá quebrado O código-fonte do mundo Precisa ser reescrito Tem alguma coisa errada Porque vê só Teve a Revolução Francesa Porque antes a gente tinha que se inclinar Pra os reis, né? Majestade E tal Ah... Aí a Revolução Francesa Veio pra trazer liberdade Igualdade Ah... Fraternidade E aí nós criamos o Estado O Estado O Estado moderno Os governos A democracia E o Estado, cara Isso é um quadro de Goia Pintou isso Adoro esse quadro Isso é Saturno Devorando os filhos, né? Mitologia grega O Estado virou um monstro E quem tem empresa Quem trabalha com inovação Quem é um pequeno empresário Sabe exatamente o que eu tô falando Tem um monstro, cara É uma coisa que fugiu o controle É uma coisa que a gente não consegue mais Assim Tem que implodir esse negócio Tem que refazer o código-fonte Que tá aí Por trás dessa matrix aí Desse sistema Tá errado Aí querem saber o quanto isso afeta Quem trabalha com inovação Esse é um índice global de empreendedorismo Onde são analisados Países da Europa Países dos Estados Unidos Da África Das Américas Enfim No índice global de empreendedorismo Desse ano Publicado em março A imagem tá ruim Mas tudo bem Eles avaliam Infraestrutura Oferta de Recursos Financeiros De capital De risco Uma série de fatores O Brasil tá aqui, tá Eu não sei se vocês estão vendo Tá horrível Mas é até bom que não veja É tipo assim Deixa eu melhorar O Brasil tá em 98º lugar De 114 países A gente consegue ter um grau De empreendedorismo nesse país Abaixo da Bolívia Abaixo do Equador Abaixo da Bósnia Abaixo da Indonésia Abaixo de Gana Abaixo da Bósnia A Bósnia é aquele país lá do Borá Né? Do filme Aquele filme bacana, né? Lá Acho que é a Bósnia Pô, a gente tá abaixo da Bósnia Em nível de empreendedorismo, cara Caramba Ah, sim Estamos abaixo da Argentina também, tá? A Argentina perdeu hoje Mas olha aqui Nisso aí ela tá na frente Ué O que que é isso? Ah, tá É que eu quis dizer que Pô, cara Tem muito Na América Latina O Brasil é o último Na lanterninha lá Quer dizer A Venezuela tá pior A Venezuela é o último Mas depois Antes vem o Brasil Eu acho que eu coloquei isso aí Pra dizer que eu morei em Brasília E era assim que eu me sentia Quando ia lá no Congresso Pra falar alguma coisa lá Com os deputados e senadores, né? Isso é uma cena É o cartaz do exorcista, né? Quer dizer, tinha uma sensação De que entrar assim Num lugar Estranho Amaldiçoado Mas vamos lá Eu tenho duas empresas Uma Se chama Irix É uma empresa que trabalha Com software livre Umas soluções pra universidades E uma outra Que eu criei Porque A gente viu na TV digital Uma oportunidade A oportunidade de Trabalhar com software Em televisão Na transmissão TV digital Ginga Todas essas coisas, tá? E aí Essa empresa evoluiu Essa empresa Inclusive foi fundada Em Brasília Quando eu morava aqui E hoje Ela é uma empresa Que trabalha com multi-telas Assim A gente desenvolve aplicativos A exemplo do Netflix Pra rodar em qualquer tela Na realidade Mais do que isso A gente aprendeu Que toda A entrega De um conteúdo De vídeo Como Um serviço Como o Netflix faz Tem que ter uma infraestrutura Por trás E aí Entender essa infraestrutura Desenvolver E integrar As soluções Pra isso É o desafio Que a gente trabalhou Nessa empresa agora Que foi criada em Brasília Mas que hoje Tá em São Paulo E assim Pra gente ter chegado aí Eu falei no início Quem conhece o Ginga? Quem já ouviu falar no Ginga aqui? Levanta a mão Ok O Ginga Era a grande promessa Da televisão digital aberta Porque Através da televisão Você ia poder Do sinal Você ia poder mandar software Aí tinha coisa De inclusão Digital De educação De saúde Etc E a gente apostou muito Eu apostei muito no Ginga A ponto que a gente fez isso aqui Mostra aí pra vocês Primeiro foi a autodefinição E junto veio a mobilidade Agora a TV Integração Oferece ao telespectador Mais uma revolução No jeito de ver TV É a interatividade Possível com o sistema digital Tem a qualidade do vídeo Que é muito superior Ao analógico Ao atual Que nós temos hoje Temos a portabilidade Temos a mobilidade E estamos inaugurando Hoje Agora Nesse momento Aqui em Uberlândia A interatividade Que é mais uma novidade E o que é melhor De tudo isso Que a televisão brasileira Proporciona a gratuidade Isso não custa mais nada Para o telespectador Com a interatividade O controle remoto Ganha outra função Em vez de só mudar de canal O público Poderá explorar O canal que está assistindo A TV Integração Passa a entregar Essa novidade Hoje Dentro dos MGTVs Durante os programas Será possível saber Quais serão os destaques Do próximo telejornal Ver a previsão do tempo E outras vagas de empregos Além das divulgadas no ar O canal Também poderá avisar O público Sobre alguma novidade Na programação E mesmo quando o jornal Tiver terminado Em uma barra de texto O nosso jornalismo Poderá atualizar As informações Que estão sendo Trabalhadas Por nossas equipes Na rua Com a interatividade Além daquele horário Que a pessoa Vê o telejornal E vê as notícias Ela depois disso Estando com a interatividade Do MGTV Carregada Que é o termo Que nós chamamos Para esse programa Ela pode receber atualizações Das notícias Do jornal Naquele dia Outras Ok Vocês entenderam Como é que a tecnologia Funciona Aí assim As possibilidades De aplicação disso Num país Que Isso aí em 2010 A gente fez essa aplicação Em 2010 E tem uma coisa bacana É que uma afiliada Da TV Globo Topou Ser o primeiro Telejornal No país A ter uma interatividade Isso em 2010 Vocês sabem O que aconteceu? Sabe? Uma semana depois A Globo mandou tirar do ar É isso que é Trabalhar com inovação No Brasil É você fazer Às vezes Uma coisa Que sai na frente Que o cliente gosta Mas que de alguma forma Não Vai para trás Não existe hoje Nenhum telejornal No país Detalhe Todas as TVs Que são produzidas No país Desde 2013 14 Vem com o Jing Embarcado Para que aqui? É usado? Não existe nenhum telejornal Que traz esse tipo De serviço A gente ganhou um prêmio Com essa aplicação Assim Prêmio de consolo Ó Ganharam um prêmio E a gente perdeu Muito dinheiro Apostando numa tecnologia Que não deu certo Faz parte Tá? E aí também tem uma coisa Da minha geração Que não é legal Tá? Eu sou de uma geração Que nasceu Pós 60 E 64 65 E a gente Foi educado Pela televisão Né? É Não tinha internet Naquela época Impressionante Cara A gente tinha que Tinha que ficar lá Na frente da televisão E a televisão Fazia coisas como Essa aqui Ó Olha que legal Gerson Cérebro do time Campeão do mundo De 70 Você que sempre fumou Por que Vila Rica? É difícil dizer Porque se gosta De um bom cigarro Certo? Eu gosto de Vila Rica Porque ele é gostoso Suave E não irrita a garganta Olha a cor deste fumo E o filtro longo Suaviza mesmo Por que pagar mais caro Se o Vila Me dá tudo aquilo Que eu quero De um bom cigarro Gosto de levar vantagem Em tudo Certo? Leve vantagem Em você também Leve Vila Rica Eu gosto De levar vantagem Essa é a lei De Gerson A gente era criança E ficava ouvindo Que é bom fumar Né? É bacana Fumar E além do mais É bom levar vantagem Em tudo Né? Tá aí a merda Que deu Olha essa geração Que tá aí no poder Fazendo merda Em cima de merda Né? Cara É terrível Né? Mas tem umas coisas boas também Né? Olha só Aham Além das revistas Né? De quadrinhos E eu quero agradecer muito A Editora Ebal Alguém já ouviu falar Na Editora Ebal aqui? Ah, Editora Ebal Cara A Editora Ebal Foi fundamental Pra minha educação Pra mim aprender a ler Ler sabe o que? Aventuras do Superman Aventuras do Batman Ah, o X-Men A Ebal Foi Quem primeiro publicou O X-Men no Brasil Da Marvel Cara Bacana Demolidor Aham Bacana Eu tenho saudade da Ebal Até o cheiro da revista Da Ebal Pra mim era especial Aquela coisa da gráfica Lá deles Era viciante Eu ficava cheirando A revista Não, é brincadeira Mas aí tem uma coisa legal Na TV Que eu tinha Em preto e branco Passava Seriado da Marvel E do Uma Aranha E do Incrível Hulk E do Capitão América A morte de Tony Stark No terraço de sua mansão O Incrível Homem de Ferro Observar A morte de Tony Stark Não é brincadeira não Então Que bom Que a televisão Tinha essas coisas aqui Perdido nos espaços Que o Netflix Acabou de fazer Um remake Viaja ao fundo do mar Túnel do tempo Cara Isso pra uma criança Que morava em Natal E ficava tarde Sem fazer Porra nenhuma Isso era o máximo Cara Eu saia de um seriado Desse Queria construir Um disco Uma nave espacial Ou Uma Máquina do Tempo Isso era o máximo Eu acho que vem daí Essa paixão Que eu peguei Por tecnologia Ah Eu não assistia Star Trek E Natal Não chegava Star Trek Eu só Saquei Star Trek Depois Mas foi legal Mas isso aí Cara Pô Me deixou apaixonado Por tecnologia já Desde essa época Alguém já assistiu Essas séries Nostálgicas Assistiu Né Legal Ah Pô É muito bacana Bom E tem os quadrinhos Que os quadrinhos Foram fundamentais Também Para a minha Formação E aí tem uma coisa Legal É que assim Eu descobri Que você tem que construir Uma mitologia própria Tá Você tem que construir Uma mitologia própria É tipo assim Cara A realidade está tão Fudida A realidade está tão Quebrada Que você tem que se inspirar Em símbolos Em coisas Que te coloquem Para cima E eu não estou falando Nenhuma besteira não Sabe por quê? Por quê? Ah Isso é outra história Depois eu falo Dessa história Porque Alexandre O grande Né Que Pô Esse cara Era fodido Era fantástico O cara Com 31 anos Tinha conquistado Todo 29 anos Tinha conquistado Todo o mundo Conhecido Alexandre Alexandre Se inspirava Nos heróis gregos Se inspirava Em Hércules Em Aquiles Ele tinha A mitologia dele Eu não estou falando De divindade Eu estou falando De ter uma mitologia E eu fui construindo Minha mitologia Com esse mundo Que eu tinha Que é o mundo geek Hoje Com as coisas Que eu curtia Tá Então Esse cara aqui Que apareceu ali antes Ei Cara Não está voltando Volta O Lobo Solitário Alguém já leu O Lobo Solitário Cara É um quadrinho É um mangá Né Mas Bem Trabalhado Assim De todos os tempos Sempre Os caras São Ótimos É É um exercício Você ler o quadrinho Do Lobo Solitário É uma viagem Você vai pro Japão medieval E as histórias São São profundas E tem muita ação É E E isso me deu Um pouco de disciplina Também Por isso que eu fui Fui fazer Aikido Tá Porque Eu tenho o que se chama De déficit de atenção É tipo assim Quando eu era pequeno Na sala de aula Eu era o cara Que não ficava Prestando atenção Ao que a professora Estava falando Eu ficava desenhando Ficava lendo quadrinho Ou escapava Pra biblioteca Lá E não aparecia Mais até o final Da aula Né Tem um nome Pra isso hoje Déficit de atenção Pra mim Era saco cheio mesmo E aí Eu precisei De uma coisa Que me desse foco Pô Eu preciso de foco Eu preciso Não posso ficar disperso E essa foi Uma experiência legal Ficção científica Cara Quando eu descobri A ficção científica Eu caí Assim Pô Comecei a ler Arthur Clarke Aí assisti 2001 No Espaço Que é um filme Que ainda hoje Quando eu assisto Eu fico de queixo caído Os caras deram Muita sacada Inteligência artificial Tá lá Até iPad Tá lá Cara O cara tá lendo Se vocês virem o filme O cara tá lendo Notícias da BBC Num iPad Né Quem assistiu Sabe do que eu tô falando Cara O filme é muito bom E aí eu fui pro livro Depois E achei o livro Fantástico E descobri Arthur Clarke Descobri Isaac Asimov Que é o cara Que fez as leis Da robótica Eu robô Tem a trilogia Dos robôs O cara é fantástico E descobri O Philip Dick Que é o cara Que fez Blade Runner Que esse ano Faria 90 anos Se tivesse vivo Esse cara é fantástico Antes de Matrix Aparecer Esse cara já trabalhava Com esse conceito De que a realidade Não é Pode existir Realidade Alternativa Assim Paralelas Tipo assim A gente não tá agora Vivendo Nesse local Esse local aqui Que tá agora Que vocês estão vendo Pode não ser bem O real Pode ser um simulacro É bacana isso Brincar com essas coisas E ele fazia isso Nos contos dele Ele explorava bem isso E ele tem contos Simplesmente fantásticos Minority Report É dele Tem o filme Com Tom Cruise Os Agentes do Destino Enfim Acho que Talvez Nem 30% Da obra dele Foi adaptada ainda Pra cinema Então Foi bacana Isso Assim como Foi bacana Também Ah E eu preciso dizer O seguinte Eu já fali Algumas vezes Eu já comecei A fazer coisas Que não deram certo Exemplo do que eu falei Pro Ginga Só que eu tenho Uma característica Eu sou teimoso Pra caralho Quando alguém diz Não faça isso Que você vai se lascar Eu Faço É foda Eu prefiro Descobrir por mim mesmo Que eu vou me lascar Sabe Deixa eu me lascar Deixa eu aprender Não estou dizendo Pra vocês fazerem isso Não Eu estou dizendo Que eu sou assim Isso tem um lado ruim Mas ao mesmo tempo Eu vejo Que é uma Talvez uma característica De empreendedores Que acertam De alguma forma A teimosia E a persistência Mesmo quando as coisas Não dão certo Uma empresa A primeira que eu abri A Erix Completou 17 anos Esse agora em junho E a outra Completou 10 anos Nesse país Uma empresa Completar 10 anos E a outra Completar 17 anos É longevidade É uma coisa assim Cara Pô Já está fora Trabalhando com tecnologia Né Aí eu Eu saquei Que tem mesmo Uma coisa assim De empreendedor Nutella E empreendedor raiz Olha só Isso é uma cena Do Senhor dos Anéis Eu sou super fã Do Senhor dos Anéis Mas deixa eu Mostrar essa cena No line No line has ended No line has ended Loan has deserted us Thurden's betrayed me Abandonem o posto! Free, free, violence! Abandonem essas postas! Fujam! Fujam! Esse é o cara. Como a gente precisa de um cara desse no dia a dia, viu? Que na hora que a gente quer abandonar o posto, o cara chega e dá uma cajadada na cabeça. Pô, cara, esse cara, Denethor, ou Denefor, é o Lorde de Gondor. Ele tem milhares de pessoas sobre o comando dele. Ele tá olhando pra baixo, tá vendo os desafios, e tá mandando todo mundo fugir, ele tá entrando em pânico. Que filho da puta covarde! Porra, que é isso, cara? Esse é o empreendedor Nutella. É o cara que, na primeira dificuldade que tem, abandona a porra do negócio e vai-se embora. E tem um empreendedor raiz. Ah, o Alexandre. Entrou agora, não sei por quê, eu falei antes, mas tudo bem. Vocês querem ver o que é um empreendedor raiz? Novamente, o Senhor dos Anéis. É uma das melhores e maiores cenas que o cinema já fez, cara. Assim, ó. Dá vontade de eu assistir assim, ó. No raiá do sol, o exército de Kussi voa chegando, e vendo um inferno na frente. Literalmente, um inferno na frente. A uro-feira, um fogo azul. Um dia! Um dia azul. Um dia azul. Um dia azul. Um dia azul. RIDE! RIDE FOR RUIN! AND THE WORLD AND DEAD! 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 POR ELEGAS! Gente, o que é isso? DEAD! FIRE! DEAD! FIRE! 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 Quem está na frente dos homens? O rei! O rei está na frente! É ele que está conduzindo o ataque! O cara não está atrás, ele está mandando a turma fugir não, cara! O cara está na frente! Cara, quem diz que isso é coisa para criança, para adolescente, não entende nada! FIRE! Isso é uma puta inspiração para o dia a dia, cara! A gente precisa de símbolos como esse! Homens ou mulheres! Cara, a gente precisa de símbolos como esse! Porque a realidade é muito barra pesada! A realidade é aqueles monstros ali que vocês viram! É os trolls! É os orques! Basta olhar o nosso congresso! Está cheio de orques lá! Horríveis! Orques horríveis! Criados nas trevas do início dos tempos! Essa desgraça! E sim, você precisa de uma mitologia! Você precisa ter isso, né? Aqui, na veia, a coisa da atitude, do rock, ou do jazz, ou seja lá de onde for que você tira essa mitologia! Você tem que ter essa mitologia nos dias de hoje! Eu tirei daí! Eu tirei das coisas que eu gosto! Eu comecei a ler O Senhor dos Anéis... Na realidade, eu comecei a ler O Hobbit! Eu tinha 14 anos! Eu ia para a escola, entrei num ônibus, comecei a ler O Hobbit, e o ônibus foi, a escola passou, e eu fui lendo, fui lendo, fui lendo e... Cara, não parei mais! De vez em quando eu releio! Porque, putz, me inspira muito! Muito mesmo! Aí eu fiz essa maldade com meu filho! Ele mal tinha acabado de nascer em 87, e eu comecei a ler O Hobbit para ele! Coitado! Ele também é louco pelo Hobbit, né? Aí eu dizia, meu filho, cara... Comece a ler isso aí, porque... Se você não lê, vão roubar o teu precioso e tal! Ele hoje desenvolve gamer! E quando eu falo que tem uma mitologia, não! Ah, tudo bem, mas... Ah, mas Tolkien era racista, não sei o quê, é nórdico, não tem nada a ver com brasileiro! Ah, que porra nenhuma! Então, se inspira em outra coisa, cara! Se inspira em guerreiros africanos! Se inspira em guerreiros vikings! Eu adoro os vikings! Principalmente porque, nos vikings, as mulheres vão para a luta com os homens! A mulher não fica em casa, não, cara! Elas são guerreiras! E, se brincar, algumas são bem mais guerreiras do que homens na batalha, cara! Eu adoro as cenas que... Cara, alguém assiste viking aqui? Vamos lá! Quem assiste vikings, a série? É... Eu vou falar essa cena, porque também é só uma ceninha assim, tá? Desculpa o... Mas vamos lá! Tem uma cena que eu acho fantástica! O cara... Um dos guerreiros lá, que acompanha o... O líder... Pô, esqueci o nome do cara, pô! Preciso ver... Hã? Isso! Ragnar! O cara é velho, né? E toda batalha, ele sai vivo e ele fica... Puta que pariu! Eu... 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 Eu continuo vivo, o Odin tá com raiva de mim! Eu tô velho, tô lutando e continuo vivo! Esse cara fica angustiado, meu! Eu acho fantástico isso! Então, não importa a mitologia onde você vai pegar Ali A Juna A Juna é um arqueiro Que está no Bhagavad Gita O Bhagavad Gita é um dos livros mais antigos da humanidade Dos Upanishads A mitologia hindu E é um livro de uma guerra Fala de uma guerra Aliás, todo livro religioso fala de guerra Já notaram? A Bíblia é cheia de guerra também, de guerreiros Então, não importa onde você vai pegar a mitologia Mas, cara, ela tem que fazer parte Enquanto todo mundo lia A arte da guerra Porque a arte da guerra, todo mundo tem que ler Aí quem assistiu Wall Street O primeiro O cara está lá falando da arte da guerra Porque o executivo Tem que ler a arte da guerra Para saber a estratégia Eu fui ler o livro dos Cinco Anéis Vocês sabem o que é o livro dos Cinco Anéis? O livro dos Cinco Anéis É de um cara chamado Miyamoto Musashi Que parece uma lenda Mas o cara existiu O cara era um samurai invencível Ninguém conseguia derrotar o cara em duelo Absolutamente ninguém Tanto é que ele parou de duelar Porque não tinha mais graça E foi se dedicar à pintura À arte do chá Ikebana E escrever E escreveu esse livro Sobre tudo o que ele aprendeu Sobre táticas E não é tão conhecido Não tem o mesmo marco da arte da guerra Mas é fantástico Porque enquanto a arte da guerra Manda você focar Ele fala de uma visão difusa Ele fala que no duelo Você tem que ter uma visão difusa Para ver o todo Antes de atacar Não apenas o seu oponente É por aí É um livro fantástico E assim Claro Eu falei que eu já fali Já fali algumas vezes E é muito bacana Nesse país Alguém chegar Subir assim num palco E dizer Cara, eu como empresário já fali Porque fali não é ruim não Cara É tipo assim Você vai errar O que eu aprendi É que você tem que errar rápido Você não pode demorar Errar muito não Assim Errou e não pode passar um ano Errando não Errou Tá Errei E já Faz outra coisa Mas cara Não tem vergonha de dizer Que errou não Faz parte mesmo Tá E aí quando eu ficava assim Com meus medos Os meus monstros é assim Eu vou dizer quais são os meus monstros Tá Minha equipe é super legal Eu trabalho com pessoas Que são super legais E meus monstros É dormir assim Pensando Cara Será que na próxima semana Eu tenho dinheiro Para pagar a folha de pagamento Desse pessoal Porque o governo Tira Uma paulada De tributos Uma paulada Não importa Se você trabalha com inovação Ou está vendendo banana Não é nenhum demétrico Para quem vende banana não Tá Mas assim São atividades muito Distintas É uma paulada Cara E aí você fica Cara Não vou pagar a folha de pagamento Pô Como é que eu faço Suíça E você perde o sono Né Até brocha Às vezes Né E aí Cara É Eu ficava ali Com meus demônios Né Aí um dia Eu achei um livro Chamado O livro Tibetano dos mortos Né Aí você Caramba O que é que é isso O livro Tibetano dos mortos Cara Isso é um livro Sobre a vida Vocês sabem O que é que o livro Tibetano dos mortos diz Tem uma mitologia Começam a recitar Trechos do livro Como se fosse um guia Para que a consciência do morto Consiga Caminhar Para o despertar Para o nivana Assim Cara Esses são seus medos São os medos Que você criou Na sua mente E você não precisa ter medo disso Porque isso é uma ilusão Você tem que enfrentar seus medos Para seguir em frente Tá? Pô Isso é uma puta lição Então o livro Tibetano dos mortos Foi bacana Para mim Superar Alguns medos Que eu tinha E claro Eu não podia deixar De falar de Star Wars Porque eu assisti O primeiro filme Do cinema Rio Grande Lá na minha cidade Eu assisti O primeiro Star Wars Antes dele ser Remasterizado Antes de inserir Efeitos especiais Que depois Na versão original Não tinha Tá? Mas eu assisti Star Wars Né E eu acho Que o melhor filme De Star Wars Claro que vai ter gente Que não vai concordar Mas se chama O Império Contra-Ataca Esse é Até agora O melhor filme De Star Wars E vocês sabem por quê? Porque foi nesse filme Que Luke descobriu Que Darth Vader Era o pai dele Perdeu a mão Né Tudo bem São coisas bem Chocantes Para toda a série Né Deu Mas é principalmente Nesse filme Que aparece Esse personagem Aqui E olha o que Ele faz com Luke Olha o que Esse carinha Faz com Luke No We'll never get it out Now So certain Are you Always with you What cannot be done Do you nothing That I say Master Se mover as pedras em torno é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não, não diferente. Só diferente na sua mente. Você tem que não aprender o que você tem aprendido. Ok, eu vou dar uma tentativa. Não! Finalmente. Faça ou não faça. Não há tentativa. Vamos lá, vamos lá! O Luque ainda estava sofrendo do caramba, né? O Luque ainda estava ai, sofrendo do caramba, né? Não era. Não conseguiu. Tudo bem. Então, assim, aí eu podia falar de outras coisas que foram inspiradoras. Mas, assim, o essencial é... O que eu queria passar para vocês? Persistência. Se vocês acreditam mesmo na coisa e são teimosos e vão atrás, é difícil, mas manter a atitude. Por isso que eu gosto tanto de rock. Construir uma mitologia própria. Eu tenho um problema, assim, mas você podia encontrar isso na religião. Eu não acredito nos sistemas. Isso inclui religião. Eu não acredito nas coisas que estão... Se matam em nome da religião, seja muçulmano, seja judeu, ou seja cristão. As pessoas matam em nome de Deus. Tem alguma coisa errada, cara. Observem que tem alguma coisa errada nisso. Então, assim, não vou para a igreja, eu tenho formação católica. Não, eu quero uma mitologia própria. Eu quero criar, entendeu? As coisas que me inspiram. Aquelas coisas que, na manhã, que eu amanhecer meio derrubado, eu olho assim e digo, caramba, hoje eu quero ser a Juna. Caramba, hoje eu quero ser um Jedi. Ou eu quero ser um viking. Ou eu quero ser o que for, mas um samurai é alguma coisa assim que vá para a luta, porque é uma luta. O mundo está distópico. Não quer dizer que a gente vá desistir do mundo, não. Mas o mundo está distópico. Naqueles filmes de ficção científica que tinham um futuro bonito, onde todo mundo vivia em harmonia, e nos outros que tinham um futuro fodido. É para isso que a gente está caminhando. Não quer dizer que a gente vai chegar lá. Mas, por favor, é para isso que a gente está caminhando. Eventos como a Campus é legal para a gente trabalhar essas consciências de que a tecnologia pode ser usada para fazer o bem, porque elas vão ser usadas para fazer o mal também. Vocês não tenham dúvida. E a gente precisa, cara, ser guerreiro. Nesse tempo todinho que eu falei, e vocês acharam que eu não sou louco, só um pouquinho. Se eu puder ter deixado isso com vocês, eu vou ficar super feliz nessa atitude. Valeu? Obrigado.